O jogo aberto deste sábado está no clima da Espolondrina. E Fernando Brevillieri conta pra gente agora ao vivo do Parque Neibraga. Quem é o convidado desta noite? Oi, Fernando, boa tarde pra você. Olá, Juliana, boa tarde pra você. O jogo aberto de hoje será apresentado do nosso stand-stúdio aqui no Parque de Exposições Neibraga. Com uma decoração diferente, uma decoração especial. E o convidado, Juliana, do jogo aberto de hoje é o governador Beto Richa. O governador Beto Richa, que esteve ontem participando da abertura da Expo, vai falar comigo sobre diversos assuntos. O principal assunto, as obras que ele anunciou ontem aqui, a duplicação da BR-369, o contorno, vai falar sobre as obras do IML, a PR-445, essa polêmica que terminou no tal do inclinômetro. E vamos falar também, Juliana, sobre a crise da carne e sobre a denúncia que o governador sofreu no STJ, Superior Tribunal de Justiça. A Procuradoria da República representou contra o governador lá, por conta daquela denúncia do Porto de Paranaguá. Eu vou falar sobre isso com o governador hoje no jogo aberto. O programa começa às 10 para 7 da noite. Repito, hoje aqui no Parque Neibraga, no stand da TV Tarobá, e eu espero você. Obrigada, Fernanda. Até lá, então.